E aí pessoal estamos aqui ó no córrego aqui ó na na primeira cachoeira aqui a gente vai subir o Mavic Mini para mostrar para vocês aí vamos fazer um voo aqui ó barulhinho da água aqui atrás Mavic Mini tá aqui ó vamos subir ele aí e vamos tá mostrando aí para vocês beleza depois eu deixei aí como é que chega até aqui nesse local aqui no córrego é a primeira cachoeira que eu vou deixar aqui embaixo inscrito e se você gostou do vídeo aí achou o canal curte se inscreve no canal e dá uma força beleza vamos lá tá aqui ó no córrego na cachoeira eu vou tá mostrando para vocês aí beleza vamos lá vamos vamos visitar vamos dar uma olhadinha olha que legal ó vamos subindo ele aqui olha que legal muita natureza olha já tô vendo a cachoeira ali no fundo olha lá as meninas e a gente vamos lá vamos lá vamos mostrar a cachoeira e baixar aqui mais para dar uma melhoradinha na imagem vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá deixa eu subir um pouco mais para mim ver ele legal tô vendo tô vendo vamos lá vamos lá olha só que bonito as meninas estão ali fazendo umas fotos ali olha só que legal deixa eu abaixar um pouquinho mais para mostrar aqui para vocês olha só que bonito ó que gostoso aqui é a primeira cachoeira aqui do córrego olha só que legal tô bem baixinho próximo da água e agora eu vou subindo devagarinho aí para estar mexendo aí mostrando para vocês deixa eu ver aqui se eu consigo mexer um pouco mais na exposição dele tá um pouco escuro né vamos dar uma clareada na imagem aí agora ficou top tá bem invisível né vamos lá vamos subir aí devagarinho vamos mostrando ali eu vou devagarinho mostrando as meninas aqui olha que legal e aí Vanessa olha que legal vou dar uma ajeitada aqui e aqui quero mostrar bem devagarinho olha só a menina vai entrar na água parece e aí Vanessa dá um tchauzinho aí aí deixa eu abaixar mais a câmera ali tem mais uma moça aqui ainda tudo bom olha que legal vamos lá vamos subir mais aí agora deixa eu levantar a câmera né e vamos subir mais pra cima aí olha que legal vamos mostrando até lá em cima bem próximo da água tem vários pocinhos aqui ó olha que legal aqui tem mais um pocinho deixa eu virar um pouco mais deixa eu subir agora vamos subir aqui mostrando aí tem um cano lá pra cima vamos lá pra cima olha que legal dá pra ir mais pra lá dá pra ir mais pra lá vamos subir um pouquinho mais pra tá mostrando aí pra lá é fechado então e aqui é a entrada deixa eu voltar a ir mais pra trás vem abaixo aqui aí você entra pra cachoeira tá vendo aí você vem pra cá deixa eu virar de novo pra cá vamos voltar lá pra cachoeira novamente aqui vamos voltar e vamos baixar ele aqui é a entrada da cachoeira aqui no corre a cachoeira lá que legal já vem vindo e vou pousar ele aqui e vou pousar ele aqui olha que legal a gente vem vindo aí o Vanessa vou tirar o Vanessa a cachoeira ele vem vindo ali olha que legal legal deixa eu puxar ele da cá tem uns boi tem uns boi lá em cima e vou baixar ele agora aqui aqui beleza olha só que paisagem legal vamos baixar aqui e encerrar o vídeo parou parou agora está estável o gimbal dele bom pessoal é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo estou aqui na cachoeira vou deixar aqui embaixo na descrição aqui para você se inscrever no canal deixar um joinha comentar e vou deixar como é que você chega aqui na cachoeira até o próximo vídeo valeu muito obrigado e aí 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 E aí